Opa, e aí? E olha só quem voltou, né? Voltei aqui com o canal, galera. Bem, não vamos rolar não, né? Vamos logo mostrar aqui o tutorial. Ok. Tá. Pra você, né, que quer fazer a primeira asa no Terraria, né? Uma asa melhorzinha, tirando asas de iniciante que você acha na Ilha Voadora. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro você vai precisar de uma bancada de trabalho, né? E depois, pra você poder fazer a asa melhor, você vai ter que ter matado o boss do inferno. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, então se você não viu ou não sabe como matar, dá uma olhada lá. Bem, depois que você matar o boss do inferno, você vai liberar novos minérios no seu mundo. E você vai precisar fazer as bigornas diferentes, né? As bigornas melhoradas. E ou o seu mundo vai nascer Mitrion, ou o seu mundo vai nascer Orixalcum. E aí você pega o minério de Mitrion, o Orixalcum, e consegue fazer a bigorna... Eu acho que tem que fazer uma própria bigorna, né? Pera aí, opa. Vamos vir aqui, gente. Se eu não me engano, sim. Você vai ter que fazer numa própria bigorna normal a bigorna de Orixalcum, ok? Então... Quer ver? Eu vou até confirmar aqui... Que eu pensei que era na Craft. Olha só aqui, calma aí, cadê? Bigorna normal... Vamos levar pra lá. Beleza. Deixa eu usar aqui no meu teleporte. Tá. Bigorna normal... É, na bigorna normal você consegue fazer a bigorna melhorada, que é a bigorna de Mitrion ou a bigorna de Orixalcum. Depende do seu mundo, no caso, fazer o de Orixalcum, mas não tem diferença, ok? Vou excluir essa bigorna, vou colocar a bigorna melhorada aqui. Ok. O primeiro passo já foi feito, pra você conseguir fazer a sua asa. Agora, é o mais importante, os materiais pra poder craftar a sua asa nessa bigorna. Os materiais principais, né? O principal é a alma do voo. A alma do voo você precisa matar um dragão que fica em ilhas voadoras, ele acaba spawnando lá, ou em áreas altas do mundo. É só você ficar andando por lá, que ele aparece, você mata e você pega a alma do voo. Eu vou deixar um trecho aí, de eu encontrando o dragão e matando, pra mostrar como pegar a alma do voo, ok? Ok, chegando em um lugar alto, né? Ou em ilhas voadoras mesmo. Você vai ficar por aqui, andando e matando os mobs que spawnam, até você ter a sorte e spawnar um dragão. Geralmente aqui vai spawnar arpias ou alguns slimes aqui. Você vai matando todos, ok? Até o dragão aparecer. Ele geralmente demora, às vezes sim, às vezes não. Mas é só ter paciência, que uma hora ele aparece pra você conseguir, né? A alma do voo, que é um dos itens essenciais pra fazer a asa, né? Vou só matar as arpias aqui que aparecem. Então, quando aparecer o dragão aí, eu volto. Coi das arpias? Uma pipa. Dá pra soltar a pipa aqui, ó. Olha só que da hora. Ah, pera, tem interação? Não, mas tá voando muito alto. Ok, acabou spawnando um dragão aqui, né? Tá aqui ele. E, bem, você só vai desviar dele, né? E, cadê o dragão? Vai desviar dele e vai matar ele. E, depois que você matar ele, ele vai dropar, né? O item essencial pra você fazer qualquer asa no jogo, né? Que são as almas do voo. Então, tô matando ele aqui. Você vai demorar um pouquinho pra matar ele. Ele não é, tipo, um semi-boss, digamos que muito difícil. Eu tô matando ele aí com uma arma, basicamente, do nível que você vai ter, né? Mais ou menos, pra enfrentar ele. Mas, basicamente, você dá um dash pra um lado, você espera ele vir, dá um dash pro outro, com o escudo do boss do olho, né? E é isso, ele morreu. Morreu aqui dentro da terra, mas tá aqui a alma do voo. Vamos cavar aqui. Cadê minha pele? Ok. Tá aqui a alma do voo. Pegamos 20 alma do voo. Geralmente, você vai ter que matar dois. Eu tive sorte, peguei 20 logo de primeiro. Mas, geralmente, você vai ter que matar dois deles. E é isso, eles aparecem de dia, de noite. É só você ficar aqui vagando e uma hora ele nasce, ok? Bem, agora vamos, né? Pro próximo passo. Quase travei aqui. Bem, depois que você coleta a alma do voo, você vai poder fazer diversos tipos de asas. Eu vou mostrar aqui alguns tipos mais fáceis de fazer, ok? Bem, vou mostrar aqui na bigorna. Ok, temos aqui a asa de anjo, que você consegue fazer com 10 penas, 20 almas de voo e 25 almas da luz. Você consegue fazer as asas angelicais. E as asas de demônio é a mesma coisa, só que em vez de alma da luz, é alma da noite. Essas são as asas que, geralmente, a turma faz no começo, ok? Bem, se você dropar esse item de uma arpia, é muito raro de dropar, ok? Uma pena de arpia. Caso você drop, você consegue fazer uma asa de arpia, só com 20 almas e uma pena de arpia gigante. Você consegue fazer uma asa de arpia, ok? Bem, se você tiver 100 pá de piques, você também consegue fazer com alma do voo e 100 pá de piques. Eu tô com 99, faltou 1, pra fazer a asa de fada, né? Deixa eu ver aqui a asa de fada. Os pó de piques, você dropa, né? Matando as fadinhas do bioma de hallow, né? Do bioma consagrado. Você consegue fazer. Então, aqui as asas, né? Vou até tirar aqui pra mostrar. Ok. Vou colocar aqui a asa de arpia. Vou tirar esse medalhão que me permite voar infinitamente, só pra mostrar. Bem, a asa de arpia, né? Vou aqui razoavelmente. Assim como todas as outras asas, ok? São bem melhores que asas do começo. Elas não te deixam tomar dano de queda. E te ajudam muito, né? Nas batalhas contra os bosses e tal. Isso é um item essencial no Terraria, né? Pois o boss do inferno é um item essencial. A asa de fada, você consegue voar e ela ainda ilumina por onde você tá voando, né? Como você pode ver. Então, eu acho que é a melhor asa e também é muito fácil de fazer pra fazer assim no começo, ok? Tem outras asas aqui que você pode fazer ou não... Ok, não tem. Ah, não. Tem aqui. Que é a asa de folhas. Asa de folhas você não consegue fazer, mas você consegue comprar com o NPC bruxo no bioma da selva, tá? A gente vem aqui com ele. Se ele estiver feliz e estiver de noite, ele vende pra você a asa de folhas. Bem, são essas asas, né? Que você pode fazer no começo do Terraria. E eu espero ter ajudado. Se você viu até aqui, mano, por favor, velho, deixa um like aí, se inscreve no canal, principalmente. E realmente, se eu te ajudei, se inscreve aí. Eu vou, né, mostrar aqui. Deixa eu voltar pra lá. Todas as asas aqui, alinhadas. São as que você pode fazer logo no começo do Terraria, ok? Obrigado aí por assistir, mano. Vou voltar aqui pro canal, fazer uns tutoriais. Se você já conhece o canal, eu ainda vou continuar a série que eu tô fazendo de Terraria. Se você não conhece a série, acompanhe. E... É isso. Muito obrigado aí pra quem chegou até aqui. Eu acho que eu não esqueci de nada. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A galera responde, eu mesmo respondo. Se você quiser conversar comigo, bater um papo, jogar, qualquer coisa, meu Discord tá sempre na descrição. Então, é isso. Obrigado. Se inscreve no canal. Valeu, falou e... Fui!